Galera, vou apresentar para vocês aqui esse relógio super estiloso. Olha que estiloso esse relógio, lindo, lindo, lindo. Dá para você personalizar ele aqui como você quiser. Eu, por exemplo, coloquei minha foto aqui, mas tem várias personalizações para você fazer. Tem vários apps aqui, por exemplo, tem um WhatsApp que dá para conectar com o seu telefone. Tem batimentos cardíacos, calculadora, cronômetro e muitas outras coisas aqui. E o mais interessante dele é que ele tem carregamento por indução. Muito lindo mesmo esse relógio. Você vai pagar o preço de um e vai receber dois na sua casa. É isso mesmo, você vai ganhar um de brinde. Corra, faça logo a sua compra que o frete é grátis. Clica no link da descrição e venha garantir também o seu. Tu está achando que está em casa, meu filho? O que é? Tu está achando que está em casa? Minha casa está lá no Piauí. Era o que? Que tu queria ir comigo? Não, eu estou tentando... Eu estou falando tipo assim, cara. Tu passar no prédio, passar lá no elevador sem camisa, desse jeito. Tu está achando que está em tua casa? Se o dono do prédio lá não reclamar comigo, tu vai reclamar mais de quê? Tu botou o prédio lá para tu? Ah, não dá para conversar contigo não, cara. Não dá para conversar contigo. Eu estou tentando te ajudar, entendeu? Porque depois pode ser que sobe um problema melhor para tu aí. Olha aí, está ouvindo? Os cabos já estão começando a encrencar contigo. Deixa eu encrencar essas pestes. É porque tu fica com essa cara de brabo aí, dando pata... Olha, todo mundo quando passa na rua, agora a tua sorte é que todo mundo te conhece aqui. Obrigado, não dá para andar com meus dentes na frente. É, né? Para ninguém. A sorte dele, rapaz. É que todo mundo te conhece ele. Senão a tua ratinha levou uma tacada aqui, viu, bicho? Hein? Tu anda direito, bicho. Bora lá. Se eu estou caminhando de móia e gravando as minhas pernas, ele se andou caminhando cheio. Uh, cavalo de cinco patas. Mas eu quero saber o que foi que tu veio fazer na praia hoje. Está só com o braço cruzado aí. Tu foi para a praia e não foi tomar banho não, minha? Hoje eu vim foi lutar, botando a caboeirinha. Oxe, sobrou foi para tu. Então, olha... Ai, me deixe de mão aqui, não correto comigo hoje, não. Por causa de trazer ignorância, o celular caiu... Não, fica aqui, rapaz, vamos jogar uma bolinha aqui e aqui. E o que é? Vamos jogar ele aqui. Não, eu não quero jogar com mim, não. Não vou jogar com ele aqui. Enchendo a grama lá. Se teu celular encheu de... Ignora, sem dúvida. O celular caiu no chão, gente. Agora é pronto, aí agora é pronto. Aí é bonito. O problema não era esse, né? Mas me diga só uma coisa, por que aqui hoje tu está... Por que aqui tu está assim hoje, sem paciência, se tem jeito? Não, porque eu não gosto de ninguém enchendo meu saco. Não sei se faça falar com ele. Vamos jogar, bora, jogar, bora. Deve de jogá-lo. Bora, rapaz. Pega esse celular daí. Deixa eu desenterrar o celular. Agora já estamos jogando uma bolinha aqui de boa. Só de boa, né, Brutinho? Jogando a bolinha, né? Tu não dá a gente da terra, rapaz. Tu não enterrou agora há pouco? Ei, deixa eu falar um negócio. Bruto. Bruto. Não vai jogar não, Simão? Ei, Bruto. Mas me responde só uma coisa que eu estou com uma dúvida. Isso aí que tu está jogando é bola? Hein? É bola? É não, é um coco. Tirei a água do coco e agora estamos jogando com o coco. Simão chega... Simão é doido, Rob. Mas está bom demais aqui, não está, Frantito? Está. Bruto. Mas fala a verdade, não está bom? Tu não está começando a aproveitar de verdade o Rio de Janeiro? É bom, se não que fosse ruim, eu não tinha que ir embora. E como é que vai embora sozinho, um medroso desse? Pois é, galera. Ei, Fran-Fran. Fuale, fuale, fuale. Oh, animal. Esse é maluco, hein? Mandou um fuale. Rapaz, eu vou dizer, vocês são cabas ruins de bola, viu? Simão, não estou jogando não, Simão. Oi? Oi? Moleque. Moleque. Rapaz. Moleque. Bruto. Não, nós estamos só jogando a bola aqui, cabra. E foi? Eu não gosto de moleque não, pô. Moleque, eu nunca bruto, pô. Tu não gosta? Eu não gosto? Eu não sou para a tua casa, então. Pular da tua casa aqui hoje, quem veio para cá foi eu. Eu sou muito bruto. Eu quero ver que você é bruto aqui no Rio de Janeiro. É o que, rapaz? Eu quero ver que você é bruto aqui no Rio de Janeiro. E o Guiago, vai dele? Você é bruto aqui no Rio de Janeiro para tu ver, pô. E o Guiago, vai dele? Não, não. Calma aí. Calma aí, calma aí. Não, 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 rapaz. Não gosta da mulher aqui não, pô. Tu não gosta não, pô, mano? Se tu não gosta, só passa, rapaz. Deixa nós brincar que nós estamos curtindo futebol aqui. É o que negócio de passar aqui agora é para ir embora. É para pegar e o beco ir embora para casa. Esse menino é muito ignorante. Poxa, ele está agora lascou. Rapaziada, tudo de boa. Você tem esse ignorante que é rapaziada. E aí, porque tu não gosta dele? E aí, 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 aí o que foi? Não foi não, rapaz. Só não gosta, pô. Gente assim, ignorante. Não achei demais, rapaz. Só achei demais, rapaz. Tá bom, pô. E aí, ó. O beco que tu estava pegando é o mesmo que vai pegar. Vai, quando tu não andando. Calma aí, pô. Não, vamos fazer assim. Eu não estava, não estava caminhando aí, pô. Mas, meu beco, mas quero saber assim qual... Qual é o problema? Pois eu sei, que eu não estou em casa, não sei. Minha casa está lá no Piauí. Minha casa está lá onde? Não estou me tratando não, mano. Não estou me tratando não, mano. Não estou me tratando para comer de mim, não. Oxê, está agora lá. Não, calma aí. Não venha conversar nada comigo, não, vai. Vai dar bió. Passa, passa para lá. Não, calma aí. Vamos fazer assim, meu amigo, ó. Estou falando direito contigo, rapaz. Hein? Estou falando direito contigo, rapaz. Estou falando direito contigo. Estou falando direito contigo. Você chega dizendo que não gosta de mim. Porra, ganha para lá. Rapaz, mas você é obrigado a gostar de tu? Eu sou obrigado. E eu sou obrigado a gostar de tu? Tu tem que comer capim, pô. Tu é muito bruto. Eu tenho que comer capim. É a vaca velha da tua mãe. Rapaz, calma aí, rapaz. Oxê, está agora lascou. Calma, vai dizer que eu tenho que comer capim. Tem que comer capim. Ah, mãe desse, 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 desse. Rapaz, mas tu não sabe do caso de mim, porra. Tem que pegar de boa, velho. Pegar de boa. É, meu amigo, é o seguinte. Vem cá. Cola aí. Se tu não... É, mas calma aí. Vem aqui, vem aqui. Vamos conversar aqui, vamos conversar aqui. E o que foi? Vamos fazer assim, pai. Tu não gosta. Tu já viu o eleito e não gosta. Então, de boa, mano. A gente respeita, entendeu? Falei com ele de boa, pô. Todo bruto, desse jeito. Eu não gosto assim mesmo, não. Vamos fazer assim, Brutinho, ó. Ó, o cara está dizendo que não gosta dele. E aí, e aí, eu só... Gosto é gosto. Gosto é gosto. E aí, me diz. Eu vou fazer o quê? Tu não gosta e eu vou fazer o quê? Só respeitar. Você está certo. Agora ganha para lá. Aqui no Rio. Essa é a mentalidade, entendeu? Eu não quero saber de nada, não. A mentalidade você tem que sair para lá. Não, eu sou para o teu onde eu quiser. Não, rapaz. Achei da agora lá. Vamos fazer assim. Calma aí, calma aí, mano. Vamos fazer assim, p***. Ó, tu passa de boa, te respeita, beleza. Vamos apanhar bem aqui. Rapaz, o que que é? Valeu, rapaz. Só estou te inspirando com os meninos aí. Valeu, porque os meninos são de boa. Os meninos não merecem você não, pô. Você é todo bruto assim. Não, p***. Vamos fazer assim, ó. Fala para mim aqui. Qual é o maior problema aí, mano? Ele te desrespeitou antes? Não te desrespeitou? Esse menino, pô. Desrespeita todo mundo. Acabou chegar, acaba chegando aqui. Em dois vídeos... Em dois vídeos para nunca mais, Marcão. Por que? Muito bruto. Pronto, porra. Apaga de tua memória. Os dois que assistiram, já pode apagar de tua memória também. Que é que tu nem lembra, mano. Porra, não lembra nem qual existe mais no mundo. Oxê. Mas calma, rapaz. Tu quer saber de peste nenhum? Calma, chega dizendo... Ai, ai, ai. Eu não gosto de tu. Eu gosto de um menino. Ele provavelmente... Bota o menino tudo no rabo. Meu filho, meu filho. Bota o menino no rabo e lá embora. Olha só. Olha como que os meninos estão tranquilos. Você todo bruto desse jeito. Ei, Brutinho, provavelmente... Eu não estou dizendo nada. Provavelmente sabe o que? Eu não estou nem dizendo nada com ninguém. Provavelmente é um daqueles caras que não gostam dos vídeos, rapaz. Ele está caçando com ele. Deixa passar. Bora, bora. Porra, aí se lasca para lá, viu. Tudo que não gostam dos vídeos, se lasca para lá. Vamos correr que é melhor que eu faço. Vai, corre, corre. Tenta caminhar por cima da água também. Vai correndo aí para a água. Corre para dentro mais. Se lasca para lá. Se lasca para lá. Bora, solta a bola. Rapaz, o que é isso, Brutinho? Bora, solta a bola. É, pois... Desculpa aí, mano. Valeu, valeu, irmão. Valeu, desculpa aí, mano. Valeu. Pede desculpa aí, Brutinho. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Está ouvindo? Pede desculpa. Pede desculpa para o cara aí, para a casa do mundo. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Se quiser mais calmo, valeu. Porque um dia tu pode encontrar uma coisa ruim na rua, filho. Valeu? Coisa ruim, coisa ruim, é eu. Vamos agora, solta a bola. Ei, vem aqui. Tu ficou nervoso? Hein? Tu ficou nervoso? Tá nervoso, rapaz? O coração teu está para sair por a boca? O que foi isso aí? Que negócio? Cala a boca. Cala a boca o quê? Como é que tu... Se tu encontrar um cabra mesmo aqui, tu andar nessa marra aí, ó. Tua sorte é que o cara não é teu fã, pô. Ele te acompanha, uma zoeira contigo, mano. Entendeu? É só uma porra e andando nessas friscuras, pô. Matando do coração, pô. Achei! Tu não estava dando uma demais? É bravo mesmo. Tu não estava dando uma demais? Tem que segurar. Vai com o cabra. Vai com o cabra. Vai com o cabra. Vai com o cabra. Vai me surrar. Ei, deixa eu te falar, Brasil. Na verdade ele lá acompanha teus vídeos. Ele gosta dos vídeos e tal. Entendeu? Essa foi só uma zoeira que ele fez contigo. E Fran Franco combinou comigo, tá? Fran Franco combinou. Fran Franco combinou comigo. Foi, Francisco? Esse aqui não combinou nada com ninguém. Esse capitão era quase chorando em meus pés. Eu estou te falando. Esse aqui estava com mais medo que tu, tá? Estava mandando ele ficar quietinho porque... Não é medo que tu. Mas aí, que tu? Foi tu que combinou com esse peste aí? Foi não, pô. Não foi não? Não, rapaz. Como é que foi? Tu me disse para o cabra. Não sei quem, não sei quem aí. Eu falei, rapaz. Eu não falei que ele é fã? Então, e aí? E aí quem era que sabia? E eu não sabia disso aí? Foi o trafão que mandou mensagem para mim. Combinou comigo, pô. Eu? Oh, o bichinho da cara. Que cabra. Foi não, foi eu. Foi eu que combinei com ele a zoeira aí. Olha, eu não estou dizendo. Essas sem vergonha, vocês só vendem tudo mesmo. Pois falou, galera. Deixa o like aí. Se inscreva. Mata o Bertinho do coração aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.